Penso que ainda há muitas formas de preconceito contra as diversas formas de pensamento. Penso que ainda há muitas formas de preconceito contra as diversas formas de crença. Penso que muitos seres humanos nos queriam numa existência quadradamente perfeita. Penso que muitos seres humanos, muitos criadores de religiões, muitos criadores de filosofias nos queriam amargamente enquadrados em seus pensamentos. Para que nós mesmos não manifestássemos aquilo que trazemos em nossa própria essência. Penso que o belo está na natureza, mas não de uma forma bufolicamente retratada, e sim de uma forma anarquicamente integrada, com seus valores ecológicos sobremaneira. Penso que os seres humanos muito ainda têm que aprender sobre existência e convivência. Mas que se quisermos, poderemos evoluir na medida em que abrirmos os olhos e olharmos com um olhar mais purificado e isento.